E aí galera do canal, beleza? Gente, seguinte meu, antes de começar esse vídeo já deixa seu like, lembrando que tem links aqui na descrição, tá? Mas cara, vamos lá, rapidão aqui. Seguinte, eu até tava de boa aqui em casa, como vocês podem ver a popinha tá aqui. Tava de boa aqui em casa e aí um monte de gente começou a me mandar mensagem lá no Instagram. Por sinal, se você não me segue no Instagram, é o nome do canal ao contrário, 919 Pedro, vai lá, fechou? E aí o pessoal começou a falar, meu, autogiro, autogiro vai fazer uma pop, autogiro vai fazer uma pop. E eu fui lá ver, cara. A autogiro, pra quem não sabe, é um canal aqui de preparação que tem no YouTube, eles são daqui de São Paulo também. Eles fizeram uma bi 150, mano, monstra, taxada no álcool, brabíssima. E aí o que acontece? No último vídeo que eles soltaram, que o link tá na descrição aqui embaixo, corre lá e veja, ok? Eles falaram o seguinte, que eles vão preparar uma popzinha 110, falando, eles vão sortear uma preparação pra uma pop 110, ok? Tipo assim, e é tudo, tudo na faixa. Então vai sair peça e mão de obra na faixa, meus amigos, ok? Então o que acontece? Eles vão pegar esse motorzinho aqui, ó, como vocês podem ver esse motor aqui da pop, e vou fazer uma preparação todinha na faixa, rapaziada, na faixa, sem cobrar nada, 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 nada mesmo. Porque provavelmente eles vão soltar kit aí pra vender na... pra vender no Mercado Livre também, fechou? Então, 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 o que a gente vai fazer agora, família? A gente vai cair matando nesse último vídeo aí, eu vou deixar um comentário lá, vocês vão lá e... Mano, dá like no meu comentário, vai lá, comenta no vídeo, ok? Ok? Prepara do Pedro, ok? Coloca assim, fechou? A hashtag prepara do Pedro. Vai lá e comenta bastante, meu. Quem sabe eles entram em contato comigo aí e a gente não prepara a nossa popona, mano, pela autogira, imagina que louco, velho. Vai ficar muito bravo, mano. Nossa senhora! Imagina, pensa se não vai ficar forte a bichona. Que isso? O comandinho tá aqui, eu ainda não coloquei, tá? Cara, muita coisa da faculdade tá meio corrida, ainda bem que eu não coloquei, hein, gente? Porque, mano, imagina se a gente ganha isso, velho. Se a gente ganha e consegue montar a nossa popona, ó, no pelo. Não, e da hora que vai ser muito conteúdo, né, gente? Eu vou ter que ir lá, vou ter que viajar. Mais uma viagem pra colocar na conta da pop aí, hein? Toda a questão de vídeo de preparação e tudo mais, mano, ia ser perfeito. Então, corre lá, maluco, corre lá e deixa lá. Prepara do Pedro, fechou? Comenta lá no vídeo dos caras. Mano, dá like em todos os comentários que forem relacionados à minha popinha. E, mano, bora lá, velho. Vamos meter bala nisso aí, mano. Não podia começar a semana do jeito melhor, né? Aí, a popona tá aí. Lavei ela agora. E é isso aí, fechou, gente? Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mano, corre lá. Dá essa moral aí, mano. Não custa nada, fechou? O link tá aqui embaixo na descrição. É só você clicar aqui e ir lá no vídeo dos caras, deixar o like lá no vídeo. E, mano, comentar, fechou? Comenta lá, morô? Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Vou dar uma ligadinha aqui na popera. Já tá, já tá, já tá quente. Tá, eu já esquentei a motoca. Ah, moleque, é isso aí, beleza? Fechou, valeu, falou e é nóis.